Porque os periféricos com LED sempre tem essas sete cores, vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, rosa e branco. Já deve ter percebido que isso é um padrão na indústria e essas cores são muito comuns. E sempre especificamente sete cores é o mínimo que tu encontra. Sabia que tem um motivo? O motivo disso aí é bem simples. As luzes desses periféricos utilizam LEDs RGB, ou seja, LEDs que possuem três cores primárias, vermelho, verde e azul. Esses três LEDs podem ser ligados individualmente, produzindo vermelho, verde ou azul, ou então misturados. No caso, se tu juntar duas dessas cores, tu produz a outra. Amarelo, por exemplo, é gerado ligando o LED vermelho e o verde. Rosa é produzido pelo vermelho e azul, ciano é a mistura de verde e azul, e o branco é a mistura de todas as três cores primárias. Na fita LED da minha mesa eu vou exemplificar com o zoom pra vocês verem isso. Agora tá com a cor branca. Dando um zoom a gente consegue ver as três cores primárias. Olha ali, as três estão ligadas, formando a cor branca quando tu olha. Verde só uma fica acesa. Vermelho, azul, amarelo, que já são duas cores, ciano, que é o verde e o azul, e o rosa, que é o vermelho e o azul juntos. Essas sete cores podem ser produzidas apenas ligando ou desligando esses três conjuntos de LEDs. Se tu só precisa ligar ou desligar cada LED, o circuito fica mais barato, porque tu não precisa controlar a intensidade de cada um deles. É por isso que os periféricos RGB normalmente tem sempre sete cores. Conteúdo assim é no Fred Tecnologia. E aí E aí